Uma ação conjunta entre o Ministério Público Mineiro e a Polícia Federal, representante da Interpol no Brasil, resultou na prisão de um homem de 36 anos. Segundo as informações, o investigado estava foragido depois de praticar um homicídio qualificado em Patinga. A prisão aconteceu esta semana em Portugal, né? É, a Gisele tá de volta aqui. É, Gisele, já tinha quanto tempo que ele tava foragido, hein? Nico, o Giovanni Moreira Silva, de 36 anos, estava foragido há 11 anos da justiça. Ele responde por um assassinato de um homem de 38 anos, crime que foi registrado em julho de 2012. De acordo com as investigações, este assassinato ocorreu por motivo fútil. Seria uma desavença que a vítima e o autor tiveram por causa de músicas de uma máquina eletrônica em um bar. O Ministério Público denunciou o Giovanni por homicídio fútil por causa disso e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Este homem de 38 anos foi morto a facadas. O segundo promotor de justiça que é responsável pelo caso, Jonas Monteiro, o Ministério Público já iniciou o processo de extradição para trazer o réu ao Brasil para que ele possa continuar a responder pelo crime praticado. O acusado pode ser condenado a uma pena que varia de 12 a 30 anos de prisão. Nico. Obrigado, Gisele. É, e o promotor Jonas, hein? A gente pode gravar esse nome mais cedo ou mais tarde, esse homem vai ser procurador e top no estado de Minas aí, né? Esse é bruto.